Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só a nossa rosinha. Pronto, hoje nós vamos fazer esse risco que será o motivo da pintura do próximo vídeo. Vamos ver como foi feita essa rosinha? Vou começar aqui o meu desenho, né, fazendo uma circunferência. Isso aqui é o centro da minha rosinha. Não precisa ficar perfeitinha não, tá, gente? Aqui, ó, fazer ela virada pra esse lado. Então, aqui será a região central. Pra essa base aqui, eu vou deixando em regular. E vou chegar aqui, ó, mais ou menos, vamos dividir aqui em três, né? Aqui, ó. Aí, aqui, pra essa terceira, essa terceira parte aqui, eu vou já, ó, colocar uns risquinhos fazendo o centro mesmo aqui da minha rosinha. Fiz um risquinho para cá, outro para cá, para fora, para fora, e aqui a gente vai puxando, né, para dentro. E essa região de cima, ó, e regular. Nessa parte de baixo, a gente pode brincar um pouco, colocar mais uns risquinhos, até descer, assim, ó, risquinhos mais longos, tá? Veja que brinquei até um pouco aqui. Aqui fica a nossa base. Ela não vai mudar. Nossa rosa tá bem mais redondinha. Daí, eu vou vir aqui em volta e vou colocar umas pétalazinhas. Fica bem à vontade quantas, se mais afastadas, se mais juntinhas, como você vai querer, né? Aqui. Aqui, eu vou tirar mais aqui em cima, pode brincar bastante. Aqui, eu vou tirar outra, deixa eu tirar ela daqui assim. E aqui, pronto. Tá pronta a nossa rosinha, né? Coloquei umas pétalas em volta e tem essa região central. Essa rosinha, ela é muito, muito básica, tá bom? Se quiser, na pintura, pode colocar até algum risquinho por aqui, mas é bem opcional. Deixa eu marcar bem, pra você ver bem direitinho. Uma pétala lateral, mais uma. Aqui. Por aqui. Por aqui. E aqui, ó, riscando, né? Deixando bem mais escuro a parte central, que a gente vai trabalhar bem essa região. Esse risquinho que eu vou marcar bem, esses outros aqui são complementos. Aqui, ó. Só vou deixar bem mais forte aqui. E o restante é casual, pode aparecer, pode sumir, tanto faz. Pronto, rosinha tá pronta, né? Então, ela precisa ter os seus complementos, literalmente, que serão as... Folhinhas. Deixa eu colocar aqui mais uma. Tirar outra aqui. Bem riscadinha, talvez, bem solto, bem livre. Essas rosas, a gente pode fazer folhas mais apagadinhas. Perdidas, né? Na parte do fundo. Ou a gente pode... Deixar essas folhas bem mais formadas, enfim. Fica bem a gosto. É, vou colocar mais algumas por aqui. Tirar uma aqui. Outra. Deixa eu tirar mais uma aqui. E no restante, deixa eu passar aqui uns... Uns galhinhos. Eu não quero trazer muito pra cá, eu quero deixar esse espaço mais livre pra gente fazer outra coisa. Tirar aqui um cadinho. Uma folhinha aqui, mais apagadinha. Pronto. Só um detalhezinho aqui pra gente tá montando nosso arranjinho inteiro. Aqui. E... Deixa eu apagar esse cantinho aqui. Para deixar direitinho um cabinho passando, né? Sobre o outro. Sem interferência desses riscos todos. Deixar as folhas bem marcadas, para que quando você imprimir, você veja, né? A delimitação de cada um direitinho. Aqui. E vamos seguir por aqui também, essas aqui são menores. Esses caminhos... De complemento. E deixa eu marcar mais as nossas folhas maiores. Bom, acho que agora o nosso risquinho já está assim, bem invisível. Um risco bem simples. Um risco bem simples. Trouxe apenas para você ver como foi criado, porque algumas meninas, elas gostam de ver como foi feito o risquinho. Bem simplesinho, viu? Nosso risquinho aqui todo prontinho. Aí, logo mais, eu volto para a gente fazer a pintura, tá bem? Esse é o nosso próximo vídeo, a pintura desse risquinho. Beijos, pessoal. Até a pintura. Tchau, tchau.